Bora, Bill! Cadê o Bill? Olha o Bill! Olha o filho do Bill! E aí, aqui, ó, Master! Com a Verdureiro e a Marítima! Show de bola, cara! Fala, ó! A Verdureiro ele já tinha, cara, mas sabe como é que é? Buzineiro que se preze, tá aí, ó! Colocou mais a Marítima aí, virou qual? Verduretima! Vou pedir pro Buzineiro! Toca aí, Buzineiro! Que misericórdia, cara! É um puta buzina forte! Quer uma dessa? Faz que nem os buzineiros lá, ó! Passa aqui na sua buzina! Vem!